A coluna na frente aqui, o passo à frente. Primeira coluna aqui, meia-rota à direita, vou ver. Isso. A coluna na frente, o passo à frente. O passo à frente, o passo à frente. O passo à frente, o passo à frente. 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 Abertura 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 Bom dia a todos. Estou muito feliz por todos estarem aqui. Agradeço aos meus convidados por aceitar o convite. E não mais que viram-se, sintam-se em casa, porque festa é para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, em especial os meus convidados. Desejo a todos um bom almoço e uma boa festa. Obrigado. São filhos. Bom dia a todos aqui presentes. Homens, mulheres, jovens, crianças aqui presentes. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Quero primeiro agradecer a Deus por ter deixado eu chegar até hoje aqui, fazendo essa festa com todos vocês, nossos companheiros. Aonde eu faço parte, já dessa sociedade também, quanto o nosso comandante. Quero agradecer aqui, meu amigo Grenato, presidente dessa sociedade. Que não é só uma sociedade. Que não é só uma sociedade, mas é uma casa de família, onde se encontra parente, amigo, conversa, troca de ideia, come e bebe se tiver. Um levando a respeito ao outro. Para nós é uma honra. Para mim é uma honra estar aqui. Que não é a primeira vez que eu sou rei São 21 hoje. Eu quero agradecer aqui ao meu grande amigo, a equipe dele que organizou essa festa. Que não é o rei e os cavalheiros, a rainha e as princesas que fazem a festa. Mas se vocês, todos vocês que saíram de suas casas, podem fazer a festa para nós. Porque sem vocês não existia festa. Então é isso que eu quero. Agradecer mais uma vez de coração. Todos vocês. Quero agradecer aos garçons que estão trabalhando atrás do bacão, aos garçons que não seriam os mesmos, As cozinheiras, cozinheiros que fazem a comida que estão fazendo gostos de nós. Uma boa almoço a todo mundo. Enfim, quero agradecer os componentes do Estrela de Ouro. Os nossos grandes amigos. Que vão tocar em uma festa. Depois do meu homem tem que botar para quebrar. Senão vão montar eles correntes. Mais uma vez a todos vocês. Meu muito obrigado. Quero sociedades novas aqui, ó. Fazer integração. Ficou realmente muito contente. E pode esperar que a gente vai ver dentro, viu? E espero... A gente, às vezes, assim, passa por um que a gente não cumprimenta. Só que... Eu acho que a sociedade não pode ter grupinhos. Não pode ter... Assim, ó. Pessoal. Tem que estar todo mundo unido. Ó. Eu fico muito feliz em todas as sociedades que estão participando aqui. Realmente. Fico feliz mesmo. E... Vai ter almoço gostoso. E depois... Estrela de Ouro. Ó. Maurício. Pessoal do Maurício Play Animal. A festa está dançando. Muito obrigado mesmo. A festa. 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 A primeira princesa, Michele Dilma. E a rainha de hoje, Renata Ramos. O primeiro caballero, Hugo Hott. E o rei de hoje, que vai fazer, pagar a festa aí do ano que vem, Adriano Roberto Reco. O homem do agro. O homem do agro. E o rei de hoje, que vai fazer, pagar a festa aí do ano que vem. E o rei de hoje. O rei de hoje. Obrigado.